O Tempo Quente traz agora uma denúncia de estelionato contra a Construaba, uma construtora com sede em Londrina. Clientes que se sentiram lesados já registraram um boletim de ocorrência no 5º Distrito Policial e também procuraram o Ministério Público. Confira só. Foi batido o contrato para me dar 20 mil reais na assinatura do contrato e mais uma moto, uma Twister no valor de 5 mil reais. E depois de uma semana eu fazia mais um TED para ele de 10 mil e passou mais duas semanas, foi feito um TED de 5 mil. Sei que do total em dinheiro tem 30 mil e a casa tem 20% da casa começada só. E ele não é o único. Todas essas pessoas acreditam que caíram num golpe. Dezenas já registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Parecia um negócio imperdível. Uma casa de 49 metros quadrados com pintura e acabamento por 39 mil reais. Com entrada de 40%, aceitando carro e moto também. A Raquel pesquisou e não encontrou nada contra a construtora. Com o contrato e recibo com firma reconhecida, ela nem desconfiou. Até o atraso para o início das obras. Perdeu 33 mil, do total de 80 mil reais. Achei recente para mim, meu Deus, eu peguei uma casa super top, por um preço muito acessível. E parecia ser uma coisa muito idônea. Enganadíssima. É de chorar mesmo. Dona Maria José está inconformada. Ela e o marido entregaram um caminhão no valor de 30 mil reais como entrada. Em agosto do ano passado, a casa deveria ser entregue em novembro. Mas na época, essa era a situação. Depois de muita pressão, conseguiram que algumas paredes fossem erguidas e só. Descobriram que os operários também estavam em apuros. A gente começou a ver que eles estavam passando fome. Era serviço escravo. Aí eu comecei a levar a forma com bolo, café. Às três, duas horas, eu estava lá quase todos os dias na chácara. De dó. E não foram apenas os clientes que ficaram no prejuízo. Os funcionários também. Eram cinco, além de três vendedores comissionados. Eles estão até agora sem o salário de dezembro, sem o décimo terceiro e também sem a rescisão de contrato. Grávida e casamento mês que vem e não tem dinheiro para pagar nada. Agora estamos lascados. Na carteira de trabalho, só a data da admissão. Primeiro de dezembro. Os funcionários já estavam desconfiados há um tempo. Era dinheiro entrando, mas não fazendo obra, não pagando funcionário. Aonde que foi parar esse dinheiro? A Construaba funcionava nesse terreno alugado na Zona Norte. O contrato de três anos previa, além do pagamento de aluguel, a entrega do imóvel construído, onde funcionava o escritório e o showroom. Mas a empresa fechou as portas, deixando débitos de 25 mil reais. O local foi invadido e parcialmente destruído. Flávio Humberto Altero Militão assinou vários documentos e se apresentava como dono. Mas a construtora está no nome de outra pessoa. Além dos boletins de ocorrência, as vítimas procuraram também o Ministério Público, que deve abrir um inquérito por estelionato. Clientes e funcionários se uniram numa investigação paralela e descobriram que a mesma empresa aplicou golpes no estado de São Paulo. Mas o caso só veio à tona agora. A gente descobriu que a empresa estava no nome de Laranja, não era no nome dele. Os carros também foram passados no nome de Laranja. A garagem que estavam os carros também não era no nome dele, era no nome tudo de Laranja. Então, provavelmente, não tem nada no nome dele, né? Agora, sem casa, sem dinheiro, sem moto, sem nada. O que era um sonho, se tornou um pesadelo, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, ela falou Pai, quer dizer que agora nós não vamos ter nossa casinha mais? É complicado, né? O que eu vou falar para ela? O tipo de criminoso que comete um crime dessa natureza? Eu sou da opinião de prisão perpétua. Quem comete um crime dessa magnitude de tirar o sonho de pessoas decentes, trabalhadoras, que ficaram durante anos e anos juntando dinheirinho e vai lá e investe no sonho da casa própria, merece, para mim, na minha opinião, passar o resto das vidas comendo capim e apodrecendo na cadeia. Porque isso não se faz com o ser humano. Nós recebemos um telefonema agora dos advogados da empresa, ligou para a nossa produção, falando que não era bem isso que está acontecendo, que o proprietário da empresa estava passando por dificuldades. Dificuldade está passando quem foi lesado, quem entregou caminhão, quem entregou carro, quem entregou 20, 30, 40 mil reais, 100 mil reais, essas pessoas que não tinham nada, pouquinho que tinham entregaram, sim, estão passando por necessidades. Uma empresa que é muito séria, que é correta, ela abre a empresa e ela vai entregando as casas. Agora, a própria funcionária fala, olha, é só arrecadar, era só arrecadar, arrecadar, e não via nada sendo entregue. Não via nada sendo entregue. Entendeu? Então, a nossa equipe de jornalismo está indo neste momento para tentar gravar com o tal do Flávio. Eu não sei se ele vai querer gravar, mas com advogados, por mim não tinha que gravar nem com advogados, tinha que gravar com ele, para ele se explicar e mostrar a cara e falar sobre essas denúncias, porque nenhuma casa foi entregue, nenhuma casa foi entregue. Todas as pessoas se sentindo lesadas, enganou um monte de gente, segundo as investigações da Polícia Civil. O delegado Paulo Henrique Costa está com tudo em cima, o Ministério Público, e vai pedir prisão. Olha, eu não quero saber quem é que está envolvido, tem que colocar todo mundo na cadeia. Todo mundo na cadeia. Porque, se não tem nada a ver, cadê as obras que não foram entregues? Cadê? Cadê todo esse dinheiro que foi arrecadado durante dois meses, dois ou três meses aí, e que desapareceu essa verba? Cadê essa grana? Cadê os carros que foram pegos para pagar parcelas da casa? Cadê esses veículos? Desapareceram todos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E gente chorando, desesperada, porque perdeu o pouquinho que tinha. O doutor Paulo Henrique está investigando. O Ministério Público também. Doutor, você que foi vítima, procura o delegado Paulo Henrique no 5º DP. Quanto mais vítimas aparecerem, é mais fácil aí a prisão. E soca todo mundo na cadeia. Todo envolvido nessa trambicagem, nessa... Na cadeia.